Essa ação dentro do Dia Mundial Sem Tabaco, um combate que é feito principalmente com foco na conscientização a todas as pessoas que são fumantes e os malefícios que o cigarro pode trazer ao ser humano. E claro, nessa oportunidade, além disso, houve também aferição de pressão, pesagem e até um circuito que foi montado pelos profissionais. É uma ação que vem sendo desenvolvida hoje no Brasil inteiro, em várias cidades, vários estados, a nível mundial. A importância de diminuir a quantidade de cigarro, a importância da prática de atividade física, a nossa equipe está aqui para orientar o pessoal, tirar as dúvidas sobre os malefícios que o cigarro causa à nossa saúde. Nós estamos com um trabalho de pilates hoje, funcional, aferindo a pressão, fazendo o cálculo do IMC, a quick massagem. As atividades físicas que são um dos principais aspectos em prol da saúde. A importância da atividade física para a criança ajuda na coordenação motora, ajuda no seu desempenho, ajuda na sua auxilia no seu aprendizado. No caso do idoso, tem que ter um laudo médico, se ele está hábito a fazer atividade física. E o educador físico, com esse atestado, com esse laudo, ele vai fazer uma priorização de treinamento. Ver quais os exercícios que ele pode estar fazendo, a execução, a carga e assim sucessivamente. E quem passou por aqui elogiou muito a iniciativa. Eu achei ótimo, excelente, uma ótima ideia e incentiva o pessoal a cuidar mais da saúde, né? Correria dos dias atuais, você acaba largando. Fica mais no celular e esquece de praticar esporte, cuidar da alimentação. Vocês fazem um serviço muito bonito, eu acho ótimo isso, e de encontro às pessoas. Não ficar só esperando que as pessoas vão lá na UPA, e vão no postinho, e vão não sei aonde. Aqui a pessoa já tem noção de peso, de pressão, de coração e etc. Achei super interessante, eu sou ex-fumante, faz cinco anos agora que eu parei de fumar. Achei bem legal, acho que todo mundo tem que parar. O projeto itinerante ainda assim atende a várias pessoas, em várias regiões aqui de Poços de Caldas, sempre com esse objetivo de priorizar a saúde. Nós estamos no espaço de saúde, nós estamos no shopping, nós estamos nas empresas, com o objetivo de levar a orientação e a prevenção e a qualidade de vida, uma melhora da qualidade de vida.